Boa noite Oi Dacílio Chico, depois desse lançamento da Bróis Eu acho que a XR190 Ficou meio perdida nesse catálogo Da Honda Porque A Bróis em muitas coisas Acaba até sendo superior A XR190 E a XR190 já não vendia tanto Já era uma moto Bem cara porque oferecia Então será que A Honda vai tirada de linha Ou será que vai vir aí Uma Saara 190 Obviamente Vai basear ela na Saara E com o motor Permanecendo o mesmo Apesar que eu nem sei se tem Muito sentido nisso porque Manter esse motor em linha pra uma moto Só que não vende tanto Não é nem Nem um pouco lógico O que você acha? Abraço Excelente seu comentário Dacílio Eu vi muitos comentando Um beijo pra você Dacílio Eu vi muitos comentando No vídeo de hoje Que eu postei Da De ontem na realidade Da Brosta A Brosta foi lançada Essa semana E vocês comentaram E vocês comentaram Sobre a XRE190 Como é que fica a XRE190 Essa moto já tem Sete anos De lançada E ela nunca teve Um facelift Ela teve mudanças De adesivos E cores cabriocárquicas Mais nada Não teve mudança Nenhuma Visual Nada Ela é a mesma moto Desde que foi lançada Ou seja Parece que é uma moto Uma moto que fica no limbo Sempre foi Gente Se vocês pararem pra pensar A XRE190 Sempre foi uma moto limbo Pra Honda Uma moto de meio termo Uma moto que fica Entre a Brosta E a XRE300 Que agora Saara 300 E uma moto Que ela não Faz sentido Em relação a preço Porque Quem tem Honda E Yamaha na cidade E vê o preço De uma XRE190 Vai pra uma Lander Que você paga Sei lá 2 mil A mais Leva uma Lander 2, 3 mil Você pega uma Lander Que é mais potente Tem mais torque E é melhor Tio Chico Você não gosta Da XRE190 De forma alguma Eu adoro Eu acho ótima Mas o preço dela Não faz sentido Por isso que eu pouco indico Não é que eu não indique ela Por eu não gostar Ela é mais bem construída Do que uma Brosta Então pra mim Faria muito mais sentido Sair a Brosta E ficar só a XRE190 Mas ela não faz sentido Quando se fala em valor O que ela custa Pro brasileiro Então por isso que eu pouco indico ela aqui Eu falo mais pra pegar uma Lander Quem fala aqui Pô Tio Chico O que você acha melhor XRE190 Eu digo Cara pega uma Lander É melhor Então eu quero aproveitar Esse gancho aqui Do Do Dacílio Pra poder falar Uma coisa que me assusta Mas tem a ver Com esse contexto Da falta de sentido Da XRE190 E dar a minha opinião Do que eu acho Que vai acontecer Fica aí Ligadinho Ligadinha Que eu vou Eu vou explicar Essa situação toda Eu quero aproveitar Que tem gente assistindo aqui Deixa o joinha Tá galera Deixa o joinha Que me ajuda Verifica sua inscrição Aqui no canal E dá o joinha Porque ajuda Pra que esse canal Continue sendo o pior Canal do YouTube Eu fiz o vídeo Da Brosta Comentei Hoje eu lancei Também um vídeo Falando da Honda E das dificuldades Da Honda Perante A Honda Índia As pressões Que a Honda Brasil Sofre A Honda Brasil Que sofre As pressões Da matriz No Japão Porque ela tem Que performar E eu falei De custo De produção Uma coisa Que me assustou Muito Na leitura De alguns Não Diversos Comentários É A baixa compreensão Dos brasileiros E a dificuldade De interpretação E a dificuldade Do pensamento Lógico Do brasileiro E aí vem dois pontos Que eu preciso explicar E tudo isso Que eu estou falando Em relação Ao custo De produção Quando eu expliquei E eu expliquei De forma muito simples Muito fácil Eu tenho o hábito Sempre de fazer vídeos Explicando Para um público Seja um público Que tem Maior capacidade De discernimento Ou um público Que não tem Tanto discernimento Então por isso Que eu tento falar Um português mais claro Um português mais simples Sem muito tecniquês Sem palavras difíceis Exatamente Para poder acessar Todo mundo Sem distinção Mas me surpreende A quantidade De inscritos Que não se esforçam Em interpretar Isso Não somente jovens Mas todo tipo Lembrando que eu tenho Um público Em sua maioria Entre 25 e 45 anos É um público Que está na ativa Consome Ativamente Por isso que eu tenho Um canal Bem relevante Principalmente Para patrocinadores Empresas que querem Anunciar Porque essa Faixa De público Consome Está ativamente Consumindo Tem poder Tem poder de consumo Por isso que eu tenho Patrocinadores de peso Aqui Porque elas entendem Que esse meu público É um público Que consome Mas me assusta A dificuldade De interpretação Dessas pessoas De diversas faixas Etárias E de capacidade De discernimento Mas a grande maioria Não consegue interpretar O que está sendo dito No texto No vídeo Não é nem texto No vídeo E a dificuldade Dessas pessoas De ter pensamento lógico Quando se fala Em custo de produção E aí eu quero pedir Para vocês Que todas as vezes Que vocês Ouvirem Lerem Algum Estúpido Replicando Falando que O brasileiro Tem que ir Abaixo de 83 Recriminem Essa pessoa Peça para Essa pessoa Parar de ficar Reverberando isso Porque além De ser um argumento Criminoso Que eu não vou citar O nome do que é isso Mas é um argumento Extremamente Preconceituoso Criminoso Perigoso Que é Dito Por uma Por uma Uma ala Extremista Uma turma Extremista São pessoas Que querem disseminar Esse tipo de visão Para com os brasileiros Então não Utilizem Esse termo De QI Abaixo de 83 Eu vejo Muitos jovens Replicando Jovens que não sabem Nem o que estão falando Não sabem nem o crime Que estão cometendo A bobagem Que estão replicando Replicando Que o brasileiro Tem QI Abaixo de 83 Parem de replicar isso Tem um grupo De gente extremista Que é pequeno Mas que está conseguindo Fazer a cabeça Dos jovens Para poder replicar isso O problema do brasileiro Não é QI Não é isso Vocês não sabem Que tipo de validação É essa parada de QI Vocês não sabem Nem o que estão falando Então não reverberem Não sejam massa De manobra De gente Que está conseguindo Transformar vocês Em avatar de videogame Reverberando QI Abaixo de 83 Não falem isso Gente Por favor Nem aqui no meu canal Nem em lugar nenhum Vocês vão entender isso No futuro E vão passar vergonha De terem feito Um argumento De terem reproduzido Um argumento Tão preconceituoso E tão bizarro Para o seu próprio povo O que eu tenho a dizer aqui Também é duro Mas é em relação A baixa escolaridade Do nosso país Nós temos baixa escolaridade Não é QI Abaixo É baixa escolaridade As pessoas Elas têm uma base De ensino Fraca E essa base De ensino Fraca Reverbera Na baixa interpretação Também tem questões Hoje culturais Dos jovens Que não querem Não tem paciência Para poder ler Baixa leitura Porque eu já disse Para vocês Quem lê Sabe escrever Quem lê Sabe interpretar Então as pessoas Hoje elas têm Usado o argumento Do pouco tempo Só que o mesmo tempo Que eu tive lá atrás É o mesmo tempo Que tem hoje Não diminuiu o tempo O tempo é o mesmo Questão é prioridade Então os jovens de hoje Não tem prioridade Em leitura E se tornam Simplesmente Reverberadores De erro Gramatical Ou de argumento Extremamente perigoso Como esse de QI Abaixo de 83 Então eu preciso Contextualizar Para vocês verem O perigo que a gente Está vivendo hoje Nessa sociedade De rede social E de reverberação Do errado E transformar o errado No certo Então quando eu falo De custo de produção Da Honda As pessoas não entenderam Quando eu disse Que se a Honda Ela aumentar O custo de produção Das suas motos Isso tem a ver Com a XRE 190 Tá Tem a ver com tudo Isso que eu estou falando Mas eu tenho que aproveitar Esse momento Para puxar vocês E trazer um pouquinho Para esse senso crítico O meu canal Não é só um canal Para falar de moto É um canal Para vocês terem Um pensamento Um pouco mais crítico Dentro da nossa comunidade E eu não me importo Se eu vou ter muita gente Assistindo ou não Mas eu preciso Mandar mensagem Então quando eu falo De custo de produção Da Honda Muitas pessoas Pensaram assim Bom Se a Honda Vai aumentar Um centavo No preço Da moto Porque colocou Um sensor de marcha Porque eu expliquei isso Eu vou contextualizar O que eu disse Gente A Honda Ela não colocou Sensor de marcha E ABS Nas motos Lá no passado Porque Se aumentar Um centavo Dez centavos Cinquenta centavos Ou um real Em cada pecinha Dessa que eles colocam Porque isso aumenta O custo da moto Se você multiplicar Dez centavos Um centavo Ou um real Por um milhão Isso aumenta O custo de produção E aí eu vou explicar Para vocês O que é custo de produção Lendo aqui Custo de produção É o custo total De todos os gastos Envolvidos Na produção De um produto Ou serviço Incluindo Os custos De matéria-prima Mão de obra Energia Água Logística E impostos E vamos colocar também Eu estou falando aqui Mão de obra Que é Quem fabrica a moto Quem monta Quem carrega Quem vende Beleza? Tudo Tudo que engloba O custo Os gastos Envolvidos Envolvidos Para você poder Receber A moto Fabricar Montar Beleza? É um cálculo Essencial Para estabelecer O preço De venda De um produto No caso A motocicleta De forma Que todos os custos Sejam cobertos E que ainda Haja Uma margem De lucro Lucro Nós vivemos Num país capitalista A Honda Do Brasil Ela é uma empresa Capitalista Ela não é uma entidade Filantrópica Ela não quer saber De te agradar Ela não quer fazer você Feliz Sorrindo Ela quer ganhar O seu dinheiro E quando a gente Fala em capitalismo As empresas Elas querem Maximizar o lucro Ou seja Elas querem ganhar Mais em cima De você Então vamos aqui Para a nossa telinha De desenho Como eu vejo Que muitos brasileiros Não conseguem Compreender O que eu falo Eu preciso Desenhar Então Vamos desenhar Vamos fazer tudo Bonitinho No desenho Porque fica mais fácil Para a galera entender Já que Eu não consigo Não consigo Explicar Do tamanho Da forma Que todo mundo Possa entender Então vamos agora Para a parte mais Lúdica Desenhando Eu acho que fica mais fácil Para o brasileiro Entender Exatamente o que eu estou dizendo Então vamos Para a nossa telinha Aqui De desenho Bora Vamos nessa Aqui Vamos para o Paint Então vamos lá O que é custo de produção Vamos pensar a Honda A Honda é Um carrinho de mão Aqui o carrinho de mão Deixa eu aumentar aqui Botar essa zorra aqui Não sei se vocês estão Enxergando aqui Legal Deixa eu ver Carrinho de mão Pronto A Honda É um carrinho de mão Deixa eu ver Se tem outra Ferramenta Para não ser Mexer nessa bosta Não Deve ter aberto Photoshop Carrinho de mão Aqui Carrinho de mão Pronto Carrinho de mão Carrinho de mão Aí está você aqui Está aqui você Segurando o carrinho de mão Beleza Deixa eu tirar Minha cara bonita aqui Você está aqui Você Pronto Você está aqui Carrinho de mão Você está segurando o carrinho de mão Vamos supor que esse carrinho de mão Aqui é a Honda 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 Carrinho de mão Honda Pronto Isso aqui é a Honda Brasil É um carrinho de mão E aí o caboclo Que está lá carregando o carrinho de mão Ele cobra um real Para poder carregar Uma caixinha Entendeu? Um real E ele está lá todo dia Carregando O carrinho de mão Lá no trabalho dele Lá todo dia Ele cobra um real Para poder levar Transportar Essa caixinha Todo dia Vai e volta Certo? Ele vai gastar lá Os ATPs dele Vai consumir a energia dele Vai comer o feijãozinho dele Todo dia Ele já sabe Que aquele feijão dele Ele tem que comer Aquele feijão de manhã Bater o feijão certo Com farinha Arroz Suco de caju Ou suco de manga De manhã cedo Mas o Chico de manhã É para dar sustância E ainda levar A rapadura Ou A O A paçoquita A paçoca lá Para ele comer Com farinha Tudo bonitinho Que dá sustância Então ele sabe Que ele tem lá O custo de produção dele Todo dia Ele vai pegar Se ele mora perto Ele vai lá Caminhar Então o custo de produção dele É o que? Ele vai ter que se alimentar bem Ele vai ter que levar água Vai ter que levar Ele tem a roupa dele Tudo isso é custo Tudo custa para ele A roupa O carrinho de mão Porque vai desgastando A roda do carrinho de mão Cada dia que ele sai O carrinho de mão Também tem o custo dele O carrinho se deteriora Cada peso que ele vai levando Cada dia Ele vai sofrendo impacto Então para ele levar essa caixinha Ele cobra um real Certo? Todo dia E aí o que acontece? O cara que está contratando O carrinho de mão da Honda Ele fala assim A gente vai ter que mudar aqui Porque a gente vai agora mudar Para um outro lugar E você vai ter que ir Para um lugar que tem rocha É mais pedregoso Tem umas rochas bizarras aqui E aí você tem um terreno Mais destruído aqui E é um terreno em aclive Você vai ter que subir mais a ladeira Entendeu Zé? E aí tem um monte de pedra Aí você que estava descalço Com seu pé lá de Ele está descalço aqui Zé Está descalço Você vai ter que subir Lá uma ladeira toda desgramada Que tem mato Entendeu? Tem cobra Tem pedra Tem as oas todas Zé Mudou Aí o Zé fala Pô bicho Estou te cobrando um real Para levar essa pedra Vou ter que botar o que? Sapato Aí o Zé agora vai ter que botar uma bota Sapato não Ele vai ter que botar uma bota Por quê? Porque ficou mais caro Ele vai tomar picada de cobra? Não vai Ele vai ter que botar uma bota Então agora o Zé Ele vai ter que calçar uma bota Não vai mais andar de bota De chinelo Descalço Ele não é mais agora Pé vermelho Agora ele tem que andar de bota Vai ter que usar EPI Aí alguém vai dizer Ah mas o patrão tem que dar Amigo O Zé Ele é autônomo Entendeu? Ele vai ter que comprar a bota dele Ou então ele morre Ele vai tomar uma picada de cobra Ele vai ter que comprar um chapéu Por quê? Porque agora ele vai ficar agora debaixo do mato Lá Bota um chapéu Vai ter que usar uma calça Uma calça Uma camisa Uma calça bonita Por quê? Porque agora ele vai se embrenhar no mato E agora ele vai andar em pedra E o que ele vai fazer? Ele vai ter que botar uma roda Cabrio Car Que é uma roda mais parruda No carrinho de mão Por quê? Porque agora ele vai entrar num terreno pedregoso E ele vai ter que fazer um reforço maior No carrinho de mão Entendeu? Por quê? Porque agora vai ficar o bicho mais pesado Porque ele vai agora Pesado não Mas ele vai ter que subir agora Um negócio mais parrudo Vai ter subida Vai ficar E aí o chefe fala assim Só que a gente Além de mudar O terreno Eu preciso que você leve uma caixa a mais Você leva uma caixa a mais Aí ele falou Putz Ou seja Aquele um real Que ele cobrava Dentro daquele um real Já tava Ele já tava Com o carrinho dele veinho As rodinhas Descalço Ele pensa assim Pô velho Não dá mais pra eu cobrar um real Sendo que mudou todo o cenário Não tem como Meu custo de produção aumentou Porque eu tive que comprar bota Eu tive que botar uns negócios lá tudo E você ainda quer que eu leve mais uma coisa? Eu vou te cobrar agora Três reais E o cara fala Putz Como assim Três reais? Porque o Zé Teve um custo Aumentou Ele teve que comprar tudo isso Mas o Chico O que tem a ver com a Honda? Tem tudo a ver com a Honda Só que a Honda Ela Ao invés de cobrar um real Ela cobra Já três Descalço Com o terreno liso Por quê? Porque só tem o Zé Era como se só tivesse o Zé Imagine que o Zé E o carrinho da Honda É a Honda Brasil Só tinha eles lá Transportando Num raio De Mil quilômetros Só tinha o Zé lá Pra fazer esse transporte Só tinha ele Ele era o único Que tava lá fazendo o trabalho E os outros não estavam afim de fazer Porque só ele se dispôs a fazer isso Descalço Naquela condição E o Zé Por 50 anos Ele fez isso sozinho Lá De boa Cobrando um real Que não era pouco Tá? Não era pouco Mas era o que tinha Só que agora Pra você poder passar Por uma situação Que ficou mais complicada Ele teve que aumentar o custo dele Porque senão Fica inviável Mas já era caro Então ao invés dele Aí você pensa assim Pô, mas Precisa aumentar Pra 3 reais Sendo que você Só vai gastar Mais 1 real Mas por que Que eu vou cobrar Somente mais 1 real Que é basicamente O custo de tudo isso aqui Nessa realidade Era mais 1 real Não Eu vou colocar Mais 2 Porque eu tenho que ter O meu lucro Ele tem que lucrar Ele tem que tirar o dele O lucro dele Então muitos inscritos Eles não entenderam Que a Honda Ela faz isso Há 50 anos E eles pensaram E disseram Assim pra mim Tio Chico E aí você vê Que é um senso De interpretação Muito baixo Do brasileiro Eles disseram Tio Chico Se a Honda Já cobra caro Se ela colocar Um sensor Ou um ABS Que bote O custo Desse ABS E desse sensor E o brasileiro paga Ele já está pagando caro Só que eles não entendem Que a Honda Já faz isso Só que a Honda Da mesma forma E isso Me deixa assustado Porque as pessoas Elas não entendem O que é custo De produção Elas não entendem O que é lucro Elas não entendem O que é maximização Do lucro E o mais absurdo É que pra o brasileiro Tá tudo certo Passa pra nós Que nós paga E a gente aceita E tá lá Nos comentários Era só a Honda Ter colocado A mais tempo Repassava E tava tudo certo Só que não funciona Assim Ela vai funcionar Como o Zé O Zé vai ter que Botar mais isso Só que ele não vai Cobrar só um real Mais um real E vai virar dois Ele vai cobrar três Ele vai botar mais dois reais E isso vai ser proporcional A quanto entrar de peso Que são os acessórios ABS Sensor E o quanto tiver de dificuldade Vamos imaginar isso aqui Os impostos Imposto 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 Entendeu E aí o que a Honda vai fazer Ela vai diminuir O custo operacional dela Como Demitindo Ela não pode demitir Porque ela tem Que ter funcionário Pra poder girar Então ela não vai diminuir O custo operacional dela Ela vai aumentar O valor da moto Ela vai aumentar A margem de lucro E vai enfiar Uma trozoba No seu rabo Brasileiro E o que que acontece A moto Ela fica Inviável E a Honda Ela se sente Cada vez mais Compelida A entregar Menos Mas ela botou ABS Tio Chico Lá na Na brosta Ela botou Com cinco anos De atraso Galera Cinco anos De atraso É muito tempo Cinco anos É muito tempo Comparado A Yamaha Tá Isso eu tô comparando Com a Yamaha Que em 2019 Colocou ABS Mas a Honda Poderia ter colocado ABS antes Por que que ela não coloca Porque ela sabe Que as pessoas Pagam sem ABS Ela sabe Que as pessoas Se submetem a isso Então por que que ela vai fazer E por que que ela tá fazendo agora Porque estão chegando Marcas Estão aportando Marcas Indianas Que estão entregando Produtos Mais baratos Subsidiados E completas E onde tem Esses produtos Essas marcas Ela Pode perder No decorrer do tempo Então A Honda Ela tá simplesmente Adiantando Um processo Que ela começou A ter um sinalzinho Amarelo Ou seja Lembra quando eu falei lá Que a água bateu Na bunda da Honda Mas não bateu A água inteira Caiu uma gotinha só Lá no bumbum No fufu Da Honda A Honda sentiu Só uma gotinha batendo Mas ela pensou assim Opa Vamos agilizar logo Vamos botar o ABS Só que o que que isso vai acontecer Não é simplesmente Passar o custo De produção De um ABS De um marcador de marcha Isso vai aumentar Também No lucro Eles vão ter que botar O lucro Muito maior Então se a moto Uma brosta Custava 25 Ela vai valer 28 29 30 em alguns lugares Sim Meus queridos Vai bater quase 30 mil Em alguns lugares Do Brasil Já existem inscritos Me falando Que a brosta ABS Está sendo Vendida Pré-vendida A 28 mil reais Aqui no Nordeste 28 mil reais Por quê? Porque a Honda Ela precisa A montadora Não só Mas os concessionários Eles precisam Enfiar a faca Com a margem de lucro A margem de lucro Sobe proporcional Ao custo de produção A Honda Ela é insaciável Porque ela ainda Detende 72% Do mercado Enquanto a segunda Colocada Tem 18 A terceira Tem 2 E o resto Menos de 1 O resto Está lá Mais de 10 marcas Fica brigando Menos de 1% 0,0,0,0 Ficam lá Brigando Então é muita diferença Então enquanto Essa situação ocorrer A Honda Ela vai entregando Gato tem gado E a moto Vai ficar absurdamente cara Até o ponto Da bolha estourar E ficar inviável Para o brasileiro Comprar uma moto Da Honda Na realidade Essa bomba Essa bolha Já estourou Já estourou Só que a gente Não enxerga Porque existe O mecanismo Que a Honda Utiliza desde 2020 Quando houve o boom Dos preços E que ainda não diminuiu A bolha já estourou Talvez vocês Não tenham Essa visão Mas já estourou Então hoje O brasileiro comum Ele não consegue Comprar uma moto À vista A maioria não consegue Mas a da Honda Não consegue O que ele faz? Ele entra no consórcio Consórcio é a forma Mais estúpida De comprar uma moto É você pagar Para uma empresa Guardar seu dinheiro Para você esperar Para pegar uma moto Tipo um bolão Só que você paga Para a Honda Segurar seu dinheiro E no dia que você Não puder mais pagar Você perde O dinheiro Você não tem Não é tipo uma poupança Que você tem rentabilidade Se você pagou Não recebeu uma moto Você Vai pagar A taxa de administração Até o fim do grupo E vai só comendo o dinheiro Comendo o dinheiro E as pessoas Caem nessa pegadinha Eu tenho uma playlist Aqui chamada Consórcio é uma furada Ensinando vocês A nunca entrar nessa furada E a Honda Ela sabe Que o brasileiro Tem baixa escolaridade Não tem informação Nem consciência financeira E não sabe A Arapuca Que é o consórcio E como já estourou A bolha As pessoas não conseguem Mais pagar 25 mil Eles entram no consórcio E é Na cabeça do brasileiro É só essa forma Para comprar a moto Da Honda Tanto Está comprovado Isso Estou falando um fato Se você for em qualquer Concessionária Honda Você não compra a vista Você compra no consórcio Eles só vendem consórcio Você queira comprar Uma moto à vista Você quer uma vista Se tiver uma perdida lá Que alguém não quis Ou que algum consorciado Foi contemplado E deu alguma BO Você consegue Não Tem uma ali Mas se você for lá Comprar uma moto à vista Você não compra Eles vão lhe empurrar Um consórcio Eu garanto isso a vocês Então A bolha já estourou Há muito tempo Há 4 anos Essa bolha estourou E a Honda Ela já sabe Que o preço O custo de produção Está alto O preço da moto Está inacessível O brasileiro não consegue Mais comprar a moto Da Honda E ele vai para o consórcio Porque ele tem Baixa escolaridade Baixa formação De conhecimento financeiro Educação financeira Não tem nada a ver Com o QI Isso tem a ver Com formação mesmo Base Base escolar Formação mesmo Básica De juros De consciência financeira O brasileiro não sabe O brasileiro só olha O valor da prestação Ele não sabe nem Quantas vezes ele está pagando Ele não sabe nem Quanto é que ele ganha Por dia Ele não sabe nem Quanto é que custa A hora dele Ele só sabe Quanto é que ele ganha No final do mês Esse é o problema Então O custo de produção Ele aumenta Mas a margem de lucro Ela duplica Triplica E as montadoras Vão chegar num ponto Que vai ficar tão insustentável E que eu não sei O que pode acontecer Já está insustentável Comprar a moto Mas a Honda Ela já percebeu Que ela vai estar Num platô E aí entra E eu fecho Com a XRE 190 Eu confesso Que eu também não sei Qual vai ser O processo Da XRE 190 Mas Pensem comigo Se a brosta Ela já está custando 28 mil Tá Em alguns lugares Fica entre 25 e 28 A XRE 190 Ela já estava Na faixa dos 28 Se a XRE 190 Tiver algum tipo De facelift Parecido com a Saara Se vier Tipo uma XRE 190 Saara Ou Saara 190 Pra quanto vai A Saara 40 E a XRE 190 Vai pro preço Da Saara 35 32 A Honda Já custa 30 Então É a loucura Implantada No país E eu não sei Até onde O brasileiro Ele pode ser Mais trouxa Do que já é De se submeter A pagar 30 mil Numa moto De 190 cilindradas De 16 cavalos E pagar 28 mil Numa moto De 14 cavalos Então Isso é o limite Pra estupidez Mas Pensem nisso Reflitam Eu Não consigo Conceber Se a Honda Lançar uma XRE nova Com alguma Situação dessa É isso aí Que vai ocorrer Gente Não tem como Bater no preço De brosta Vai subir Então ela Empurra A Saara E aí fica Cada vez mais louco E a Honda Ela vai chegar Numa espiral De loucura Que vai ficar Impossível Comprar a Honda A Honda Ela só vai vender Pra rincões Ela não vai vender Nas grandes metrópoles E aí Eu não consigo Fazer uma análise Mais Mais Certeira Sobre isso Confesso a vocês Mas eu quis só explicar Que eu também Não vejo sentido Numa XRE 190 Com essa evolução Da brosta Que era uma evolução Que a gente Já esperava Não fazia sentido Não colocar a BS Visto que todas As suas concorrentes Praticamente tem Pra onde vai a Honda Agora? A bolha já está estourada Gente Pra onde vai Agora a Honda? Ela já está chegando No platô Gente Do platô É pra baixo Eu não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro Do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar Sou um exagero do apocalipse Um cavaleiro das verdadeiras notícias É se é mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das notícias verdadeiras Podem machucar Não, não vou mentir Me divirto com você sim Mas não 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 quero ser seu amigo Não trago notícias de longe Não ouço o sussurro Do outro lado do mundo Mas seu coração É se vou machucar É se vou machucar Sou um exagero do apocalipse O cavaleiro das verdadeiras notícias É se é mesmo que você tem medo A vida é dura Não se iluda Você consegue piorar Você consegue piorar Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca Você pode pagar Você pode manter Você precisa agora Cuidado com sua pergunta O cavaleiro das verdadeiras notícias Não te perca De uma chuca Não é a chuca Não é a chuca Não é a chuca Não é a chuca